O Fórum Econômico Mundial tem classificado a crise hídrica como um dos maiores riscos globais nos últimos cinco anos. Nós estaremos aqui para que esse fórum possa render fruto, sim, no sentido de conscientização da forma com que a sociedade hoje lida com o tema da água. É muito importante envolver esses gestores para que eles tenham uma adesão forte, compreendam a importância da água e possam trabalhar junto na busca pela sustentabilidade que todos nós queremos. Esse movimento é um movimento que acende no coração de todos nós essa sociedade pela crise hídrica que está acontecendo no mundo inteiro. Quando é levantada a questão da preservação da água, da preservação dos rios, o município também tem que mostrar a sua voz e a sua força. Isso significa muito entender o que acontece no mundo e poder trazer um benefício para as próximas gerações. Por isso a importância de estar aqui hoje e trazer o máximo possível minha cidade. E eu vejo o grande entusiasmo do Brasil organizando isso e, claro, você tem um grande país, tantos rios, tantas coisas acontecendo lá. Então, eu acho que é o tempo que o fórum está agora em Latino-America e o Brasil foi uma ótima escolha. A gente que está em uma cidade maior, a gente leva isso como se fosse normal ter água. Às vezes você vai para municípios que a água salobra e essa é a realidade das pessoas. Então, assim, como é que a gente consegue repensar um pouco essa realidade? Que soluções a gente pode trazer para essas pessoas? A gente precisa se capacitar, a gente precisa se qualificar, entender melhor esse contexto. E cuidar desse patrimônio, no caso da água, para deixar esse legado para gerações futuras. Trazer a água para o centro das preocupações nas formulações de políticas públicas, eu acho que talvez seja o que mais proveito nós poderemos tirar do Fórum Mundial da Água no ano que vem em Brasília. Música